Então foi uma coisa difícil pra mim. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista nas coisas, né? E já naturalmente de mim, só que eu deixava de fazer coisas porque eu tinha medo de errar com aquilo. Eu tinha medo do julgamento das pessoas porque eu fui ensinada a ser assim. Eu sei que talvez você também tenha sido ensinada. E eu percebia que isso estava prejudicando meu casamento lá no começo, sabe? Então toda vez que acontecia, que eu fazia alguma coisa, eu sempre tinha aquela outra cartela, né? Das desculpas. Ah, meu marido aqui precisa melhorar. Ah, eu fiz isso. Sabe por que eu fiz isso? Por sua causa. Entendeu? Foi por sua causa que eu fiz isso. Não foi por minha causa. Você vê como que é as coisas assim? Então eu sei que você pode estar pensando Ah, Jayne, mas o meu marido, eu não tenho esse hábito. Mas o meu marido faz muito isso. Porque quando você ajuda a pessoa a melhorar isso também, você deixa, você tira o peso dela também, entendeu? E a pessoa fica muito mais à vontade com você. E fica muito mais à vontade em aprender. E você vai ver que mágica que acontece. É muito, muito especial.